O verão nem começou, mas dependendo do fim de semana, as praias de Cabo Frio ficam assim. Como acontece todos os anos, a cidade passa a receber mais turistas nos últimos meses do ano. Com esse aumento todo, claro, é preciso reforçar também a segurança. Várias medidas já foram planejadas e já estão em prática. A contratação de pelo menos 100 agentes para controlar, ocupar os espaços tipicamente de flanelagem, que é um dos maiores problemas que nós temos na cidade em alta temporada, nos grandes feriados. Incrementar a fiscalização de postura com os agentes. Estamos também, através da nossa secretaria, contratando agora, comprando mais pulseiras para identificar as crianças. Foi um programa que nós começamos no verão passado. Foi muito sucesso. Só no ano passado, mais de 600 mil pessoas participaram do Réveillon na Praia do Forte, um dos locais que mais atraem os visitantes durante a alta temporada. Com isso, é natural que aumente o trabalho das equipes de segurança, que precisam atuar nas ruas e praias. A Secretaria de Comunicação vai sinalizar muito a cidade, vai espalhar altidores. Nós, na Secretaria de Segurança, vamos contratar carro de som para informar sobre lei do PSIL, que é uma lei que regula o som na cidade. Uma novidade para esse ano que pode pegar os desavisados de surpresa é sobre o uso das famosas caixinhas de som na área litorânea. Durante esse ano, agora, 22 para 23, era proibido ligar a caixa de som na areia das praias. A partir de agora, vai ser proibido acessar a areia da praia com aparelho de som. A Praia do Forte é a mais movimentada da região dos lagos do Rio, e sim em época de feriado prolongado. Fica assim, cheia, imagine durante o verão. Por isso, uma base operacional da Polícia Militar foi instalada aqui perto da orla. Tudo para atender com mais agilidade a possíveis ocorrências. O lugar que a gente faz caso de vir, porque a segurança aqui é muito importante. Tivemos essa base aí da segurança que colocou pra gente aí, muito importante pra cidade. E é um momento de lazer com a família, né? Então, é um momento muito especial pra gente. Lugar espetacular. A nossa reportagem tentou conversar com o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar sobre o planejamento para os próximos meses. Mas a corporação preferiu responder por meio de nota. No texto, a PM afirma que o policiamento tem sido intensificado em todas as praias do Rio de Janeiro. A instituição diz ainda que a região conta com a Operação Verão, sendo o patrulhamento aplicado nas vias com o uso de viaturas e motocicletas, enquanto policiais circulam na faixa de areia em quadriciclos. A gente passa aqui e sente mais segurança ainda, né? E tem outros também policiamentos, né? Por aqui, né? A gente, de moto, a gente, aonde quer que a gente vá aqui, a gente tem muita segurança. Além dessas medidas de segurança, a cidade também vai investir em conscientização. E nada melhor que começar a aprender mais sobre cidadania desde cedo. Pra esse verão, será lançado o projeto Defesinha Cabo Frio. A iniciativa é voltada para crianças de 4 a 14 anos. E tem como objetivo promover atividades educativas e lúdicas sobre defesa civil. O projeto Defesinha surgiu há 15 anos atrás. Um projeto que tem o intuito de capacitar as crianças dentro das ações de defesa civil, na conscientização ambiental, na cultura, no civismo, de valorizar a sua cidade, valorizar a sua família. Então, o projeto Defesinha é uma colônia de férias, mas ela é totalmente educativa para a gente poder preparar esse jovem para ser um cidadão consciente no futuro. De acordo com o criador do projeto, entre as atividades que vão começar em janeiro está a limpeza das praias, onde a criançada vai ter contato com a natureza, enquanto aprende a importância da preservação. E por falar em cuidados com o meio ambiente, pega essas dicas úteis da defesa civil para curtir os próximos meses da melhor forma. Evitar tirar fotos em pedras, onde geralmente eles gostam de fazer selfies, respeitar a sinalização que tem nas praias e estar sempre, caso alguma necessidade, procurar os agentes públicos.